creme brûlée de chocolate receita da Ana Maria Braga de hoje e se você gosta de receitinhas assim já deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito o doce é um clássico da confeitaria francesa tem um nome sofisticado mas é bem fácil de fazer e bastante econômico a base deste creme brûlée leva creme de leite fresco gemas açúcar essência de baunilha e chocolate meio amargo viu como é simples mas tem um segredinho no preparo então não perca o passo a passo e esta receita tem um tempo de preparo de uma hora e rende oito porções ingredientes 600 ml de creme de leite fresco 75 gramas de chocolate meio amargo uma colher de chá de essência de baunilha 6 gemas peneiradas 3 colheres de sopa de açúcar açúcar refinado ou açúcar mascavo para polvilhar a gosto e 85 gramas de açúcar mascavo modo de preparo numa panela coloque os 600 ml de creme de leite fresco e a 75 gramas de chocolate meio amargo leve ao fogo baixo até o chocolate derreter por mais ou menos uns 8 minutos e reserve numa tigela coloque uma colher de chá de essência de baunilha as 6 gemas peneiradas e 3 colheres de sopa de açúcar 85 gramas de açúcar mascavo e mexa bem junte o chocolate derretido reservado e com auxílio de uma colher misture até que fique uniforme divida este creme pequenos refratários e leve ao forno médio pré-aquecido a 180 graus em banho maria e por mais ou menos uns 40 minutos ou até que fique firme retire do forno deixe esfriar e leve para geladeira para gelar você pode peneirar a açúcar mascavo em cima dos recipientes e para caramelizar e para açúcar por cima é só esquentar uma colher se você tiver o maçarico culinário é mais prático e melhor para usar e aí você gostou da receita já tinha feito esse creme brulê aí na sua casa se ainda não fez agora é só fazer e experimentar se você gostou do vídeo deixa o seu like e compartilhe também esse vídeo com seus amigos um abraço e até mais assista também nosso canal a receita do creme brulê de paçoca da ana maria braga o link eu vou deixar aqui no card peraçoca e chance ajan na maria rabia um as vezes por cá como eu quero servir como você requerir